Acabou de chegar pra gente um vídeo lá de Águas Lindas de Goiás, olha que impressionante. Informação que chega da região do distrito de Irasol, do cemitério, dá uma olhada aí, envolve ele. Lázaro Barbosa de Souza, o serial killer que ficou conhecido em todo o país após aquela chacina que aconteceu em junho de 2021. Ele que escapou aí, foi perseguido durante, fugiu na verdade da polícia, caçado durante 20 dias após matar aí a família Vidal, né? Pai, mãe e os dois filhos no dia 9 de junho. Olha isso, a noite dessa terça-feira, vândalos entraram no cemitério onde Lázaro foi enterrado e roubaram o crânio dele. Essa é a informação que chega de Águas Lindas de Goiás, muita polícia na região do cemitério, lá na região, na verdade, de Irasol, né? Desse distrito de Irasol. E essa informação já foi, inclusive, confirmada pela polícia civil, ou seja, uma nova investigação agora em torno desse homem, desse serial killer. Lázaro Barbosa de Souza roubaram o crânio dele, o túmulo onde ele estava enterrado. Foi assim, ó, completamente vandalizado após um ano e nove meses em que ele foi morto lá naquele confronto com a polícia. Ele que matou Cleonice Vidal, Cláudio Vidal, Guilherme Vidal e Carlos Eduardo Vidal, a família Vidal, numa chacina lá no INCRA 9. Vocês lembram muito bem dessa história, inclusive o documentário aqui da Record TV, aquela caçada ao Lázaro, 20 dias. E é uma história, gente, impressiona, impressiona porque ainda assusta muito os moradores. Há poucos dias eu li que a casa do Lázaro teria sido lá, já foi demolida, teria sido novamente revirada lá os destroços da casa. Toda aquela vizinhança ali do INCRA 9 ainda muito assustada com tudo o que aconteceu, novas informações, denúncias que surgem em torno da morte desse homem que seria um matador de aluguel. Essa aqui é a verdade, essa aqui é a verdade. E agora, nessa quarta-feira, chega a informação que o corpo de Lázaro, o crânio desse homem foi levado. Túmulo vandalizado. Meu Deus do céu, o que teria acontecido dessa vez, hein? Vândalos. Não sei se posso falar fãs. Será que fãs do cara? Não sei, porque tem gente pra tudo, maluco pra tudo, né? E os caras foram lá e arrebentaram com a cova e tiraram e levaram o crânio do cemitério. Tá aí, essa é a informação que chegou pra gente a poucos instantes. A polícia tá investigando, a polícia investiga, o IML já está a caminho, tá? O IML já está a caminho do cemitério de Girassol. Muito policiamento no local. Quem teria feito isso, hein? Quem teria feito isso um ano e nove meses depois, vandalizado e levado o crânio de Lázaro Barbosa? A história também que chega é assustadora, hein? É assustadora essa história, cara. Ainda mais envolvendo essa pessoa, esse serial killer, que após 20 dias fugindo da mata, se escondendo da polícia, mobilizou quase todo o país. Uma caçada interminável. Ele foi assassinado. Então, essa informação que chega, a gente tá acompanhando, acabou de chegar pra gente, a história, então, do túmulo vandalizado. Daqui a pouquinho, novas informações sobre aí o crânio de Lázaro Barbosa, que foi furtado da cova dele lá no Girassol. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto.